A deputada Daniela também vistoriando aqui, dando uma olhada aqui nos trabalhos. Olha aí, tudo bom deputada? Queria se destacar, você já subiu dando uma observada, não sei se a senhora pôde olhar os espaços todos, mas o que deu para poder observar dessa obra, aqui são quase 300 boxes que serão entregues para as famílias gratuitamente, por meio da associação. E assim, qual a sua impressão dessa grande obra aqui? Hoje eu estou simplesmente impressionada. Pois não, por conta. Eu estou simplesmente impressionada com o tamanho, com a estrutura dessa obra aqui em Cachorras. Quem passa de fora não faz ideia. É verdade. É isso aí, o quanto isso vai mudar a vida das pessoas, vai gerar mais emprego, gerar mais renda. E é claro que uma infraestrutura melhor, vai gerar aquelas pessoas que hoje estão na rua, trabalham na sala aberta, e vai dar um espaço digno para que elas possam trabalhar, implementar a sua renda. Quero aqui nesse momento parabenizar a gestão do prefeito Fábio Gentil por esse trabalho, por ter esse olhar pelas pessoas que mais precisam. Eu estou aqui para colocar o nosso mandato à disposição dessa gestão que foi tendo certo. E assim, muita gente cansa um pouquinho de subir, né? Queria só que a senhora destacasse bem, qual a importância dessa obra na vida dessas pessoas? Por conta de muitas famílias há mais de 20, 30 anos vendem na rua, pegando chuva e sol. Ou seja, é uma transformação radical, de fato, na vida dessa pessoa. E sua geração de emprego, claro, com mais dignidade para quem está trabalhando hoje a céu aberto. Hoje vai ter essa estrutura maravilhosa para poder trabalhar, para poder implementar a sua renda, colocar a comida na mesa. E é muito bom que a gente vê a economia dentro do município, o dinheiro circular aqui dentro mesmo. E a gente está aqui para apoiar iniciativas como essa. Valeu, obrigado.